Hoje as companhias, as empresas estão fazendo de tudo para fazer a marca. Irmão, naquele tempo o homem queria fazer o nome do homem. Fazer o homem, fazer esse nome, tornar o nome do homem célebre em toda a terra. Por que isso? Porque o homem, acabara, eu digo acabara, porque são 350 anos, são 3 a 4 séculos. Saiu de um dilúvio, de uma tragédia, de uma dimensão universal. E onde o homem passou a temer a Deus. Só que eles confiaram na aliança de Deus que fez com o homem, que não mais destruirá o homem com o dilúvio, outra vez mandando o arco-íris. Isso nos dá, irmão, de certa forma, uma certa tranquilidade. Que Deus não irá outra vez destruir-nos todos, através do dilúvio. Se Ele quiser, Ele pode destruir. Não é? Mas Ele não vai fazer mais isso, porque Ele já fez a aliança com o Noé. Fez a aliança com o homem. Todavia, o homem passou a viver com medo de Deus. Com medo de ofender a Deus. Com medo de fazer coisa errada para não receber castigo. Isso eu digo as primeiras gerações de Noé. Mas contente por desconhecer o coração de Deus. Para desconhecer a economia de Deus. O propósito nobre pelo qual Deus criou o homem. O homem passou pela natureza também determinosa, se tornou a perfeição. Ele só pensa nele. Não é verdade. Só pensa nele. E pensando nele, ele chega um determinado momento e vai dizer. Por que eu preciso viver com tanto medo de Deus? Por que eu preciso viver assim com temor? Com medo de errar? Com medo de castigo de Deus? Deixe isso para lá. Vamos fazer o nome do homem. Vamos fazer a vontade do homem. Por que não podemos fazer a vontade do homem? Declaramos nossa independência. Nós não precisamos ficar mais debaixo dessa, desculpe-me falar, tirania de Deus. Dessa ditadura da vontade de Deus. Por que nós não podemos fazer a nossa vontade? Irmãos, foi partindo dessa forma. Por que vocês sabem o que eu estou falando? Aí com isso, o homem então, cria ídolos. O que é ídolo, irmãos? O que é um ídolo? Claro que nós aprendemos no nosso passado da igreja, que um ídolo é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, tudo aquilo que toma o lugar de Deus no meu coração, aquilo em ídolo, sem falar no ídolo material físico, não é isso? Que alguns de nós adoravam antes. Mas, irmãos, mas de onde se originou essa questão de idolatria? A necessidade de idolatria, de onde saiu? E por que que em Colossenses, capítulo 3, fala? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Irmãos, eu nunca entendia isso, nunca entendi isso. Como a avareza é a idolatria. Irmãos, o que é a avareza? Amor ao dinheiro. E por que que o homem ama o dinheiro? Por que o homem ama o dinheiro? Bom, o dinheiro traz tudo, não é isso? Segurança, o dinheiro me traz, estou por cima dos outros, Arrogância, conforto e liberdade, entre aspas, claro. Vocês só sabem do que eu estou falando. Então, é o cultivo do meu ego. É buscar tudo para o meu próprio benefício. Isso é fazer o nome do homem. Tudo isso, irmãos, é para mim, para o meu benefício, segundo o meu interesse. Muitos artistas, muita gente que chegou ao sucesso, quem sabe? Dizem que vendeu a alma para o diabo. Porque busca uma ajuda de alguma divindade, alguma força sobrenatural para o sucesso e prosperidade dele. Irmãos, isso é idolatria. Não é? Então, o que que é? Por que o homem caído quer se livrar da tirania de Deus, da vontade de Deus e buscar ídolos? Não iria ficar debaixo dos ídolos, não. Os ídolos, no entender do homem, os ídolos seriam servos deles. É o contrário. O Deus verdadeiro, eles seriam servos do Deus verdadeiro. Teriam que viver debaixo do temor. Mas eles, criando ídolos, eles é que pensam eles. Mandam-nos ídolos. Para fazer a vontade deles. Irmãos, esse é o princípio da idolatria. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Alguns fazem até do Deus verdadeiro um ídolo. Nunca aparece em uma reunião de oração. O dia que ele perde o emprego, ele é o primeiro a aparecer na reunião de oração. Não é? Vive distante de Deus. Os irmãos visitam, 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 distante de Deus. Um dia, a enfermidade vem. Ele pede ajuda para todos os irmãos para visitarem, orar por eles. Irmãos, isso é fazer de Deus seu servo. Fazer de Deus seu ídolo. Mandar Deus fazer o que você quer. Irmãos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Não Deus fazer a nossa vontade. É o contrário. É o contrário. Mas naquele tempo, irmãos, os homens... Difundiram a idolatria, porque cada um queriam buscar um certo interesse. Irmãos, aí cria-se milhões de deuses. Mas o princípio é um só. Você cria deuses para seu benefício próprio. É nesse ambiente, irmãos, que Abraão nasceu. É nesse ambiente pagão, que Abraão foi criado. E de repente, Estevão diz em Atos 7, Que o Deus da glória... Apareceu Abraão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto